Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de insuficiência, só que antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui em inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos de questões comentadas do exame de insuficiência, questões desmitificadas de concurso público e videoaulas que também são direcionadas a parte mais prática para quem já trabalha em escritório contábil. Então é isso, com apenas um clique você só tem a ganhar e vale a pena, pois é grátis. Estude gente, vamos estudar, pois a caneta é mais leve que uma pá. Esse é o conselho de hoje, estudar é mais fácil do que ficar erguendo a pau o dia inteiro, então pense nisso, vamos estudar aí, a hora que eu sei que desanima, não é sempre que a gente está muito animado para estudar, eu concordo, mas a gente tem que estar insistindo aí, pois no final vai valer a pena, com certeza. Curta também a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br contabilidade tv. Muita coisa interessante está disponível na nossa página, é grátis, vale a pena conferir. Bom, hoje vamos resolver a questão número 24, que caiu no primeiro exame de insuficiência de 2015, na prova de bacharel. O assunto, ele aborda ciclo econômico, ciclo operacional e ciclo financeiro. Bastante interessante, vamos lá. Questão 24, uma indústria compra matéria-prima a prazo. Após o recebimento da matéria-prima, a indústria a armazena em média por 7 dias, antes de encaminhá-la para a área de produção, onde ficará 4 dias em processo. Após a conclusão da manufatura, a indústria mantém o produto acabado em estoque por um tempo médio de 21 dias, antes de vendê-lo. As vendas são efetuadas com prazo médio de recebimento de 35 dias. O pagamento ao fornecedor se dá em 17 dias após a compra da matéria-prima. Acerca da situação acima, o ciclo operacional total é D. Aí na letra A fala que o ciclo operacional total é de 39 dias. Na letra B fala que é de 46 dias. Na letra C fala que é 60 dias. E na letra D fala que é 67 dias. Eu vou pedir para vocês pausar o vídeo e tentar resolver na sua casa, na sua milho de residência. E daqui a pouco eu estou de volta. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder? Bom, vamos lá. O primeiro passo para resolver esse tipo de questão é a gente estar extraindo, ou seja, retirando as informações mais relevantes do exercício. Como em qualquer outro exercício é assim. A gente primeiro tira as informações mais importantes e descarta aquelas que a gente não vai estar utilizando. Qual que é a informação que a gente vai começar retirando aqui? É o prazo médio de estocagem. Qual que é o nosso prazo médio de estocagem? Vai ser a soma dos dias que esse produto fica ali estocado. Após o recebimento da matéria-prima, a indústria armazenou em média 7 dias. Então, 7 dias você coloca ali na soma. E depois, antes de encaminhar a área de produção, ele ficou mais 4 dias em processo. Então, você também soma esses 4 dias que foram em processo. E após a conclusão da manufatura, a indústria mantém o produto acabado em estoque por um tempo médio de 21 dias. Antes de vendê-lo. E também você soma esse tempo que ele ficou em estoque antes de vendê-lo. Então, 7 dias mais 4 dias mais 21 dias. Dá um total de 31 dias que o produto ficou ali em média estocado. Belezinha? Então, 32 dias é o seu prazo médio de estocagem. Depois, você vai retirar a informação do prazo médio de contas a receber. Qual que é o seu prazo médio de contas a receber? É 35 dias. Pois, o próprio exercício nos fala aqui que as vendas são eventuadas com o prazo médio de recebimento de 35 dias. Então, belezinha. Muito fácil até aqui. Apenas fizemos copiar e colar na informação aqui. Depois, a gente vai encontrar o prazo médio de pagamentos a fornecedores. O próprio exercício nos fala que o pagamento a fornecedor se dá em 17 dias após a compra da matéria-prima. Então, é uma informação muito importante que a gente vai estar utilizando esses 17 dias. Agora, como o exercício nos pergunta acerca da situação acima, o ciclo operacional total é D? Ele dá os atletas encontrando o ciclo operacional. E como que a gente faz para estar encontrando o ciclo operacional? Primeiro, você tem que saber o que é o ciclo operacional e depois saber a fórmula dele. E o que é o ciclo operacional? O ciclo operacional compreende o período entre a data da compra até o recebimento de cliente. Caso a empresa trabalhe somente com vendas à vista, o ciclo operacional tem o mesmo valor do ciclo econômico. Qual que é a fórmula do ciclo operacional? É a mesma do ciclo econômico, mas o prazo médio de contas a receber. E no nosso exemplo aqui, ele ficou como? Ciclo operacional é 32 dias. A gente encontrou aqui o prazo médio de estocagem, que é o nosso ciclo operacional. Esse aqui é 32 dias. E mais os 35 dias do prazo médio de contas a receber. Belezinha aí? Sendo assim, dá um total do ciclo operacional de 67 dias. Gabareto a letra D de dado. Bastava apenas você estar conhecendo a fórmula do ciclo operacional e aí está fazendo uma soma bem simples aqui. Que nada mais é do que somar os 32 dias do prazo médio de estocagem e mais o prazo médio de contas a receber, que é de 35 dias. 32 mais 35 dá 67 dias, que é o nosso ciclo operacional. É o gabareto da questão. E era só isso. O exercício parava por aí. Aqui, como a gente está, assim, pra fins de estudo, vamos aprofundar um pouquinho mais e vamos estar olhando agora também o ciclo financeiro. Vai ter exercício que ele não vai te cobrar o ciclo operacional, ele vai te cobrar o ciclo financeiro. Mas, assim, pra resolver essa questão em si, nem precisava estar sabendo o ciclo financeiro. Aqui, a gente está apenas estudando pra quando cair o ciclo financeiro, você saber como reagir. Então, vamos lá, né? O que é o ciclo financeiro? Ele é também conhecido como ciclo de caixa. É o tempo entre o pagamento a fornecedores e o recebimento das vendas. Quanto maior o poder de negociação da empresa com fornecedores, menor o ciclo financeiro. Qual que é a fórmula do ciclo financeiro? Ele é igual do ciclo operacional menos o prazo médio de pagamentos a fornecedores. O nosso ciclo operacional, a gente encontrou aqui no exercício anterior, aqui atrás, que era 67 dias. Tanto é que o gabarito é a questão, 67 dias. Então, a fórmula fala que a gente tem que pegar os 67 dias e menos os 17 dias, que é o prazo médio de pagamentos a fornecedores. Dando um total do ciclo financeiro de 50 dias. Esse aqui é o nosso ciclo financeiro. Bastava conhecer a fórmula. O ciclo financeiro é o quê? É o ciclo operacional menos o prazo médio de pagamentos a fornecedores. Torna repetido, o ciclo operacional a gente encontrou ali atrás, tem que usar aquela fórmula, tem que estar conhecendo. E daí você tira depois o prazo médio de pagamento a fornecedores. O que sobrar vai ser o seu ciclo financeiro. Aqui no nosso caso, deu 50 dias. Torna repetido, eu precisaria nesse exercício conhecer o ciclo financeiro. É apenas para quando for cobrar o ciclo financeiro, você saber o que tem que fazer. E, por último aqui, vamos analisar o ciclo econômico. O ciclo econômico é o tempo em que a mercadoria permanece em estoque. Vai desde a aquisição dos produtos até o ato da venda, não levando em consideração o recebimento das mesmas. Qual que é a fórmula do ciclo econômico? Ele é igual ao prazo médio de estocagem. Qual que é o nosso prazo médio de estocagem? A gente encontrou aqui que era de 32 dias, o tempo que o produto fica estocado. Sendo assim, o ciclo econômico é de 32 dias. Belezinha aí? Tranquilo, né? Obviamente, aqui também não ia precisar estar conhecendo o ciclo econômico nesse exercício, pois não foi cobrado. Mas, se mais pra frente for cobrado, você sabe que o ciclo econômico nada mais é que é igual ao prazo médio de estocagem. Belezinha? Eu vou deixar pausado aqui nessa tela aqui pra você estar analisando melhor o que foi feito aí. E é isso. Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail aí para contabilidadetv.com. Bom, pessoal, agora eu vou vender aqui o meu peixe também, né? Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre as apostilas do exame de suficiência. Estude todas as matérias do edital e consiga seu registro no CRC. Solicite já seu pacote mandando um e-mail para contabilidadetv.com. Um e-mail para contabilidadetv.com. Decore esse e-mail, pois é muito importante pra você e pra sua carreira. Como que funcionam as apostilas? Assim, ela é separada por assuntos, né? Por exemplo, tem o pacote 1, que custa apenas R$25,00, é contabilidade geral. Na contabilidade geral, você vai ver assuntos desde o básico lá, né? Débito e crédito, e vai passando por balancete, DRE, balanço patrimonial, DVA, DRA, DFC. E vai até as normas avançadas, né? Esse aqui é o pacote de contabilidade geral, que tem as teorias e tem também questões aí comentadas passo a passo pra você poder estar praticando e estar melhorando aí no seu conhecimento teórico e no seu conhecimento prático aí de contabilidade. Tem o pacote 2, que é a auditoria, segue no mesmo estilo. Tem as normas de auditoria, né? Aí você vai estudando, tem exercício pra você poder praticar, exercício do exame de insuficiência, exercício de concurso público. Enfim, você consegue praticar muito mais, né? Olhando a postilha de auditoria e acompanhando os vídeos do nosso canal Contabilidade TV juntos. É um complemento, na verdade, né? Uma coisa ajuda a outra. Quanto mais material, melhor pra você. Aí tem o pacote 3, que é R$25,00 também, é contabilidade e custos. O pacote 4 também sai a R$25,00, a postilha de ética. Controladoria é o pacote 5. Análise das demonstrações contábeis é o pacote 6. O pacote 7 é o direito tributário. O pacote 8 é o departamento pessoal. O pacote 9 fala aí sobre questões comentadas. Vou dar ênfase aqui nesse pacote 8, departamento pessoal. Ele fala aí sobre as rotinas do departamento pessoal. Ele traz a CLT, né? Consolidação das leis trabalhistas. Traz, assim, como que faz pra você fazer registro em carteira. Então, é um pouco meio prático também. Essa postilha de departamento pessoal, vale a pena você estar conferindo, né? E assim, o pacote 10 nada mais é do que todas as 9 apostilhas juntas, né? Vamos supor que você queira comprar apenas o pacote 1, que é a contabilidade geral, e o pacote 2, a auditoria. Então, você iria mandar um e-mail para contabilidadetvalbotmail.com e falar pra mim assim. É, Léo, eu quero a postilha de contabilidade geral e a auditoria, né? O valor é R$50,00, né? Porque é o pacote e o pacote 2, cada uma custa R$25,00. Então, somando os dois, né? Você iria pagar R$50,00 apenas por essas duas apostilhas. E assim por diante, né? Você escolhe o pacote que você desejar. E assim, o mais, eu recomendo mesmo você estar comprando todas, né? Porque no exame de suficiência é cobrado todas essas matérias aqui. Então, vale a pena você estar conferindo todas mesmo. Estar estudando pra poder estar aumentando as suas chances. E assim, se você fosse comprar todas as apostilhas, como são 9, você iria pagar R$225,00. Mas eu tô fazendo uma super promoção aí, que vai sair por apenas R$169,99 todas as apostilhas, né? Então, ao invés de pagar R$225,00, você paga apenas R$169,99. E ainda leva por cima, grátis, todas as NBCTG e provas de exame de suficiência pra você poder estar praticando aí em sua casa. E a gente tem um diferencial aqui, a concorrência não tem. Que são esses suportes de vídeos gratuitos no YouTube. Então, assim, eu recomendo você estar comprando as apostilhas, estar estudando elas em casa. Assim, né? E continuar vendo os vídeos no YouTube que eu faço aqui, né? Que na verdade, quando eu falo a gente, eu faço tudo sozinho esses vídeos, né? Até por isso eu comecei a vender essas apostilhas. Pra ver se consegue, assim, eu consigo te passar um material melhor pra você estar estudando. E você também, de certa forma, me ajuda, né? A tá mantendo o canal, porque eu faço ele tudo sozinho, né? E assim, o que é o esquema? Como que vai ser o jeito aqui, então? Você vai pegar, continuar assistindo os vídeos que vai ser sempre grátis no YouTube. Mas, assim, tem alguma dúvida, assim, você vai lá e consulta a teoria nas apostilhas. Você não tem dúvida, você quer praticar mais, né? Então você pega as apostilhas e pratica elas. Até porque ela tem questões de concurso público, questões de exame de suficiência pra você poder praticar. Então é isso, né? Uma coisa complementa a outra. A apostila complementa os vídeos e daí por diante, né? E você vê, pelos depoimentos, que muita gente já gostou, né? Por exemplo, aqui a Fernanda Reveliacis, ela fala O Contabilidade TV não é somente 5 estrelas, é 10 estrelas. É nota 10 mil. Estudei muito pelo site e cada dia aprendo mais. Vale a pena, recomendei para todo mundo na minha faculdade, né? Facul, comprei as apostilhas e gostei muito. Super recomendo, gente. Então, você vê que o pessoal tá recomendando aí. Muita gente comprou e já passou no exame de suficiência, né? E assim, todos esses depoimentos estão na nossa página no Facebook. Na minha página no Facebook, quando eu digo nossa, é porque, né? É sua também. Você que assiste também pode participar lá, né? E tá lá, né? Os depoimentos, o pessoal tá gostando. Aqui mesmo no YouTube, você vê os comentários, o pessoal tá gostando. E vale a pena conferir, né? As aulas, a Yara diz também. E vale a pena conferir as apostilhas. Então é isso, né? Caso tenha interesse, mande um e-mail para contabilidadetv.com E solicite já a sua. Não perca mais essa oportunidade de poder estar estudando. Até porque a gente tem que estar incentivando e sempre praticando os estudos, né? Porque o conhecimento é uma coisa que nem um ladrão pode roubar da gente. E agora eu vou falar um pouquinho sobre um outro serviço, que é o Aula Tira Dúvidas via Skype. Aula Tira Dúvidas via Skype é o seguinte. Caso você tenha algum trabalho na faculdade, não tá conseguindo fazer. Ou então você tem alguma questão, assim, que você tá com dúvida e não consegue fazer. Ou até alguma aula mesmo, que você viu os vídeos, não esclareceu, não achou que ficou claro por meio de apostila e livros. Alguém não conseguiu te explicar e você quer essa explicação? Então você agenda uma aula Tira Dúvidas via Skype. A aula Tira Dúvidas via Skype tem que ser solicitada também pelo e-mail contabilidadetv.com Você manda um e-mail pra mim e fala que você quer agendar uma aula Tira Dúvidas. A gente marca uma data, vê o tema certinho, né? O exercício que você quer que seja esclarecido, ou aquela orientação do trabalho, uma consultoria, enfim. Aí a gente agenda, você faz o depósito, depois a gente marca um dia pra gente poder estar fazendo. Como que funciona essa aula? Na aula Tira Dúvidas via Skype, eu converso com você em tempo real, né? Pra quem conhece o Skype sabe como é que é, né? Você conversa em tempo real com a pessoa. É como se eu estivesse aí do seu lado mesmo. Você pergunta pra mim, eu te respondo, eu vou te orientando, consigo compartilhar a tela do meu computador. Aí você vê, por exemplo, assim, eu jogo uma planilha do Excel ali, né? E eu faço os cálculos e você vai estar vendo ali em tempo real, né? Como se fosse, assim, um quadro mesmo, né? Eu posso fazer do Excel um quadro, da minha tela do computador um quadro. E tudo que eu fizer nela você consegue enxergar, né? Então é como se fosse um quadro mesmo e eu conversando com você, e você conversando comigo, tira as dúvidas e a gente consegue fazer os cálculos juntos, é uma aula bacana. Praticamente como se eu estivesse na sua casa. E é isso, a aula de tirar dúvidas via Skype é o novo serviço aí do Contabilidade TV pra poder estar melhorando o seu ensino aí. E como que você compra a apostila ou solicita essa aula, enfim, como que você faz? Você vai estar mandando um e-mail, torna, repetir, né? Esse e-mail de vermelho aqui, contabilidadeTV, arroba hotmail.com Escreve um e-mail lá, né? E-mail todo mundo tem, escreve um e-mail e solicita o seu pacote. Em seguida você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E ao depositar, estará recebendo as apostilas por e-mail. É tudo feito de forma online, sem intermédio dos correios, pra poder estar agilizando aí pra você, né? E também não tem que pagar tarifa de entrega, né? Até porque é tudo digital as apostilas, então é feito tudo por e-mail mesmo pra poder estar agilizando. Vale a pena. E se caso for uma aula, é o mesmo procedimento. Você manda um e-mail, contabilidadeTV, arroba hotmail.com Aí a gente conversa, agenda uma aula aí, né? Passa os dados de depósito, a gente marca um dia e estuda juntos. Então é muito fácil. Basta estar mandando um e-mail. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima aí. Sucesso na carreira de contador. Você que é técnico, também sucesso pra você. Você que quer virar auditor, né? Continue estudando os vídeos, continue estudando por livros. Não se atenha apenas aqui ao canal Contabilidade TV. Busque o conhecimento aí que tá, né? Na internet aí. Tá nos livros e tá em vários lugares, né? E assim, vamos juntos sempre melhorando o conhecimento aí na área. Valeu galera, aquele abraço. Clique aqui nesse botão vermelho. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Compartilhe os vídeos nas redes sociais. Espalhe o conhecimento. Pois é de conhecimento que o nosso Brasil tá precisando. Valeu galera, Deus abençoe. Fui, pois sem Deus não somos ninguém.